salve salve galera do youtube bem-vindos ao canal John do Balogames bora pra gameplay aqui, vai chegando e deixando aquele like se não for inscrito aqui no canal se inscreva beleza bora fazer aqui ataques na supremacia depois eu pego essa mensagem que tem muita coisa vou te dar uma verificada aqui no rank da arena não é legal também ta disputada deixa eu ver aqui o crosshair duas horas pra começar eu não sei se eu vou conseguir ainda me classificar pro crosshair se tem um tempo de atualizar o servidor basicamente quando eu atualizo o servidor eu não tenho certeza se é na segunda ou na terça-feira mas não sei você se você tem interesse de participar você tem que estar ali no top 50 aqui na arena tem que estar entre o top 50 atualizou o servidor de segunda pra terça e de terça pra quarta é bem provável mano, é só de terça pra quarta mas eu to colocando segunda também segunda pra terça assim pra ter mais mais certeza né da classificação pro crosshair aqui é o primeiro ataque e lasqueira você vê aqui as habilidades de deus na hora errada muitas vezes ai quando a gente vai atacar mano assim a hora que você usa a habilidade de deus faz diferença pode ser ai que igual a habilidade de deus de toni toni além de dar vida pra ele na forma pequena além de dar vida paralisa ai os inimigos então você usando essa habilidade mais cedo com mais heróis ali próximo dele pode fazer uma leve diferença né igual a habilidade de deus aqui do Groot que ela impede os heróis inimigos de ficar recuperando vida enquanto ele estiver ali dentro desse círculo de árvore né eu gravei um vídeo explicando as habilidades do Groot em breve eu vou poste ele ai ai eu espero que tenha ficado bem claro ai né pra vocês entenderem como funciona as habilidades do Groot né mas assim é como eu falei mano até a hora que você usa todas as habilidades pode fazer uma pequena diferença no seu ataque né pode ser a chave pra vitória ou pra derrota né tem isso também que a gente não pode esquecer que o mesmo time que você está atacando pra vencer com um time ali com seu poder parecido né pode ser que você ganhe pode ser que você perde esse aqui eu perdi tá vendo esse aqui é um dos mais roubados que tem tipo assim uma formação nada a ver mas acaba que a gente perde né vamos ver se eu faço mais um ataque aqui o ultimo ataque eu perdi dois ataques só pra você ver o prejuízo mas aqui eu vou pegar um top 40 agora top 40 não top 20 né porque esse aqui eu consigo vencer esse aqui já é a não ser né que ele tenha feito upgrade aqui no time dele né que é aumentado mais aí o poder do time dele mas nas últimas vezes que eu sempre ataquei aqui eu sempre venci né então qualquer mano assim qualquer mil de poder que você coloca aí no seu herói pode fazer diferença também vamos isso que a gente tem que ficar esperto aí ai beleza perdi dois ataques aqui na arena tranquilo tranquilo né depois eu recupero deixa eu dar uma olhada no equipamento aqui ó acho que o equipamento do aqui ó aqui ó do 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 thunderbolt eu já posso colocar ela no no host mais 2 tá eu já coloquei todos os materiais aqui ó todos os materiais já foram adicionados já coloquei ela no máximo também e tem ali a quantidade de fragmentos necessário ó eu preciso de 90 fragmentos eu tenho 198 vamos aumentar aqui pro level 2 e agora equipar novamente os materiais vai colocar rosto mais três bom que já tem os materiais aqui reserva eu não vou aumentar o leva agora porque eu vou esperar o evento ali do temevent que é pra dar upgrade nos equipamentos geralmente aqui ó temevent geralmente vem aqui esse aqui é qual? esse aqui é pra gastar powerstone e medalhas né? esse aqui é bem fácil de acertar você pode aumentar o nível de algum mercenário ou colocar escudo em alguma dessas construções aí né? vamos ver se eu consigo classificar que ficou a sério né? bora tá aqui na arena antes de mais nada deixa eu ver aqui como que tá o leva dos mercenários de repente eu já participo ali do evento né? vou colocar os principais né? primeiramente depois os heróis de reserva né? tá no máximo e o Ichigo, ó o Ichigo aqui ó, o Ichigo ainda não tá no máximo aqui ó, uma vez que eu participar já dá bastante conta, quer ver? aí ó, uma vez só que eu coloquei ali, não gastei muito, já peguei os três baús então tá ótimo aqui né? tem necessidade de eu gastar mais, bora fazer ataque na supremacia começando aqui a supremacia, tentar classificar aí top 200 também, top 200 ou top 50 também né? pra classificar pra king é o supremacia aí tem ataque aqui, uma estrela garantido assim eu creio né? vai que não dá certo coloquei aqui os heróis bem espalhados pra tentar cobrir a maior área né? ter uma maior área de destruição aí ó, uma estrela já foi garantida aqui vamos ver se eu consigo pegar uma segunda estrela ali ó com o Magneto entrando na direção do comando né? deixa eu ver se vai dar ferro não, se bem que não deu que ele foi atrás ali do comando do Hulk pode ser que ainda dê pra pegar duas estrela ó, tá aqui ainda não acabou não vamos ver aqui ó, pode ser que o... que um Aroar Lord chegue lá né? mas aí ele tem dois heróis pela frente também tá bem complicado aqui hein? pra todos os lados aqui vai ser um desafio ó, o Tony Tony já foi, já morreu ali é que não vai dar pra pegar duas de celulão né? mas assim, foi uma pontuação boa né? ah, demorei a usar a habilidade o Magneto tava virado na direção do comando ali ó, vacilei, 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 vacilei mas tá suave aqui já pode terminar não tem necessidade de deixar até o final e eu já observei ali que não vai dar pra pegar mais pontos né? vamos ao próximo ataque eu... eu ataco primeiro sempre quem... quem vai me dar menos pontos né? no caso eu fizer três estrelas eu vou sempre no ataque que dá menos pontos esse aqui ó, esse aqui vai ser esse ataque chato né? é, esse aqui eu não sei se vai dar não hein galera o problema aqui ó, desse ataque é que o... eu acho que meu Magneto não vai... meu Magneto não vai querer chegar na direção ali do comando viu? vamos ver, será que sim né? justamente por causa desse clone ali ó do Hulk né? justamente por causa do clone do Hulk ainda tem uma Capitã Marvel aqui no meio ó pra diminuir a... a quantidade de fúria que meu herói vai receber um ataque bem difícil aqui viu? bem difícil mesmo vamos tentar deixar rolar até o final né? pra ver o que vai acontecer se eu pegar uma estrela já é vitória né? ó agarrou ali agora tem que deixar eliminar os heróis né? os heróis inimigos aqui vai ser difícil andar né? porque a gente tem um Tony Tony minha Riz não tá enchendo por culpa da Capitã Marvel você vê que ela tá aqui em cima ó agora o Arlox tá atacando ela ali né? mas... vai acabar que vai morrer também não vai aumentar não ó o bicho vai morrer ó acho que consiga ó acho que dá hein? um ruim é isso? mano se eu jogar sem rage que é isso Capitã Marvel na defesa um ruim é isso tem herói que você precisa usar a habilidade dele pra dar um suporte com vida ou destruir mais coisas né? mas ali atrapalha demais ó bom que ele vai morrer aqui vai dar um pouco de rage de repente eu consigo destruir alguma coisa né? vamos ver se vai conseguir lançar o ataque vai morrer mesmo? ah não deu que eu destruí nada é agora é só aqui né? tem o que? tem um con do Hulk um Tony Tony inimigo é... comecei mal aqui a semana vó nessa Supremacia eu comecei mal aqui também não vai dar pra andar mais não vamos terminar aqui vou ficar esperando até o final tem que tentar compensar nesses outros 3 ataques aqui né? só vez um... já começou vindo aqui só os malas né? tem pior né? tem pior né? mas esses aqui... que é isso? um campeão ali terminou meu... 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 meu magnético mas nossa esse aqui também não vai dar não vó começou ruim demais essa semana véi crenda pai Começando com o pé esquerdo aqui Rapaz, esse K1 aqui tá bem forte, hein? Ó, pegando ali 44, nossa, por pouco velho, por pouco de novo, bateu na trave novamente, vixi Maria, pontos que eu ganhei e já perdi, e eu comecei ruim demais na semana aqui velho, crendo que sai, vamos ver aqui como é que aconteceu até o final né, outro comando aqui bem complicado, nossa, já ativou o bendito ali do Doutor Estranha, que isso, ele tá com a Capitã Marvel ali no suporte né, aí rebenta, 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 nossa, ainda deu pra pegar uma estrela aí, salvou o ataque, pegando uma estrela aqui ainda pra ganhar mais pontos, hein? Vamo lá meu time, vamo lá, vamo lá, destruir esse estrela aí Bora lá Zeus, bora lá, mais um ataque aqui ó, né? Não, 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 ataque aqui embaixo Zeus, boa! Deu pra pegar duas estrela, hein? Beleza, garantia 208 pontos ó, valeu a pena demais, esse ataque assim ó, deu bom! Agora é, é ver o último ataque né, só vai dar pra, pegar mais um pouco de pontos ali, aqui deu pra aumentar mais um tiquinho, mas, deixa eu ver aqui ó, o que que tem aqui em cima, se você não tiver, ó, não tem herói de não ó, ó, vamos deixar ele descer ali, destruir mais um pouco ali pra pegar mais pontos pra nós, aí agora sim foi o Ichigo lá em cima dele, o Ichigo inimigo nossa, bem forte ó, já matou, e essa torre aqui ainda, em cima ali ó, dá conta não, beleza, vamo ver, ó, 73 hein, voltei pra briga, o último ataque aqui da Supremacia, pra ver, esse aqui a gente já termina aqui a Gameplay, vixi maria, outro ataque bem complicado, é doido, só pedreira velho, só pedreira, só pedreira, só pedreira, já morreu viu, Deus, será que dá pra usar o menos a habilidade de Deus, até que deu pra usar né, pegou uma pontuação ali bem baixa, mas, pode ser a chave pra vitória hein, aí o Magneto, tem que ter atacado velho, pô, aí roubou a onda legal agora, teve um ataque, que isso mano, esse Deus dele aqui tá animal, pegou, tá monstro demais, deu conta não, ela já era tudo ó, olha o Capitã Marjorie também, aumentou demais o campo de visão dele, deu ruim, mas deu um ataque aqui hein, bom que eu sei que vou perder só 25 pontos né, menos mal né, o bom era não perder nada né, é, fechou né, essa Supremacia aqui começou, comecei com o pé esquerdo velho, vídeo velho, vamos ver amanhã aí se melhora né, tem que classificar pra quem gosta da Supremacia, bom, vou terminando o vídeo aqui galera, peço a vocês aí pra deixar aquele like aí, se não for esquecendo o canal, se inscreva beleza, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 Tchau!